dá um abraço que chegou é mano eu gosto de você que você igual nós e fala e foda-se e eu falei gente não quero ir lá pra que eu tô bem aí você já tá bêbada pra caralho amor em que nível de 0 a 100 de 0 a 100 119 sabe porque hoje hoje eu comi dois ovos e uma linguiça isso aí ficou um pouco não não gente do que dois ovos e uma linguiça